Esse é o DJ Lua, o mágico dos bairros, caralho Pois ele que te bota, pois ele que te bota Didi Luan no toque, pois ele que te bota Benefita do caralho hoje que os menó te bota Esse é o Didi Luan que vai comer sua xoxota Esse é o Didi Luan que vai comer sua xoxota Esse é o Didi Luan que vai comer sua xoxota Esse é o Didi Luan, o mágico dos bairros, caralho Vem novinha planetária, hoje que os menó te soca Didi Luan no toque, depois ele que te bota Depois ele que te bota Didi Luan no toque, depois ele que te bota Benefita do caralho hoje que os menó te bota Benefita do caralho hoje que os menó te bota Esse é o Didi Luan que vai comer sua xoxota Esse é o Didi Luan, o mágico dos bairros, caralho E aí Amém.